Bom dia, nem mais bom dia. Isso aqui é um começo de vídeo. Começa aí, vai. Para meus peitos. Ai, gente, hoje a gente viu tanto, tanto aqui no Rio. Meu Deus do céu, caiu um dilúvio, oito horas da manhã. Eu só levanto, eu acordei, fui ver se estava tudo saindo bem pela casa. Aí voltei para a cama, acordei meio dia. Olha a cara de quem está com ânimo de fazer qualquer coisa. Hoje é domingo, a gente acordou. Não vai dar nem para ver a tua cara. Não dá. Fala, meus peitos. Sejam bem-vindos a um vídeo legal do VDC. Esse canal maravilhoso que nós filmamos tudo o que nós fazemos. Muito obrigado a você que está aqui, sempre com a gente, nos acompanhando, deixando um like, mostrando para os seus amigos. Apesar do canal não crescer há mais de um mês. Vocês têm que mostrar o canal para os amigos de vocês, gente. Está difícil a gente sair dessa 242 mil aí, maluco. Se bem que a gente estava com 240, aumentou 2 mil. Então, sejam bem-vindos aí, vocês que são novos e que estão filmando para o alto. Aí, aqui, ó. Hoje a gente acabou de acordar domingão, uma hora. Tempo chuvoso, gostoso. E a gente não tem a mínima ideia do que a gente vai fazer hoje. Gente, que preguiça. Muita preguiça. Olha a linha bonitinha, está acordando lá. A realidade. Minha realidade eles já conhecem. Eu vivo mais realista. É? O VDC do que... Do que blogueirinha, né? Do que blogueirinha. Nem tenho tempo para ser blogueirinha. É verdade. De o tempo que eu gastei ele para fazer uma maquiagem. Está amarrado. Gosto não. Ai, gente. Só a Paulinha aí que é minha mulher, minha esposa. Ai, para. Não faz coitinho. Então, meus peixes. Eu estou falando para a Paula para a gente ir no cinema ver os parças. Os parças. A gente pode ir lá ver os parças. Com esse ânimo dela, acho que não vai ter parça nenhum. Eu estou desanimada, né? Kiko! Kiko! E aí, gente. E aí, gente. Um presente pra você Outra vez, presente pra mim Eu já ganhei ele Quando eu fiz 18 anos Tava dando de novo mesmo presente Presente, você gostou? Esse presente que me deu fez de liante Se liga só o baby que foi tosado hoje Se liga só na fofura Fala aí, manos Olha só, se não tá uma fofura Vamos lá na vovó um pouquinho A gente nem foi na vovó hoje Que o papai trabalhou tanto hoje Que o papai nem foi ver a vovó hoje Um pouquinho na vovó Vou mostrar pra vovó E pra sua priminha Pra sua tia O quanto você está fofo De gravatinha Vamos ver a reação delas ao te ver Assim gostosinho de gravata Gente Trouxe um coelhinho pra vocês verem Ai que lindo É um coelhinho É um coelho Ai que sério O maluco é aquela que você recomendou pra minha mãe Você não viu não? Vi Que bizarra aquela série Você só o trailer Não, eu vi o primeiro episódio lá bizarro Pô, maneiraço Depois do primeiro que fica legal Que bizarra aquela série Eu recomendei pra minha mãe Eu recomendei pra tua mãe Eu recomendei pra tu Mas eu só abro a sua mãe Mas tu não viu mais de um Ela falou que é muito chata Ela falou que ia ver Que muito chata Ela só viu um Eu e Paula Vimos todos em uma noite Você tem oito episódios? Rapidinho Rapidinho Aí ó Caraca Nem vim aqui hoje Molucos O dia inteiro O computador A dona das minhas Ai que preguiça Filhote Salve galera Mais um dia aqui Dessa minha vida louca Ai ai Mal acordei Já subi pra editar vídeo Tirei a piscina Tá ali escorrendo Tá um dia bem calmo Bem tranquilo hoje Desci pra almoçar Que eu já acordei Fiquei editando vídeo Pra caramba Tô postando bastante Tô postando bastante Cês tão vendo né Lá no Lula no Vídeo TV também Ô gente O negócio é o seguinte O Zinho Ele tá aqui reclamando Amor Resolve aqui Essa situação do Zinho Por quê? O Zinho Aqui da Duquesa Vocês já conhecem ele Ele tá reclamando Que o Instagram dele Tem poucos seguidores Gente Vamos dar essa moral lá Pô Vamos mostrar A força do Ó Ele tem Mas você quer seguidor No Instagram da Duquesa Ou no teu pessoal? No meu pessoal No pessoal Então ó O Instagram dele pessoal Apareceu ó Ele tá com 1.057 seguidores Eu quero que depois Que assistir esse vídeo Chegue a 2.000 Pelo menos Mostra a força que o VDC tem Segue lá Estamos aqui mais uma vez Mais um dia Que agora o Zinho Ele tá roubando a Paula de mim Todo dia agora ele sai Vamos pra igreja É que eu tô trabalhando muito Lá no Live Me Só que eu fico em casa Toda Live que eu faço No Live Me Cadê a Paula? Gente, tá na igreja Por que você não vai na igreja com ela? Porque eu tô fazendo Live com vocês Mas você pode fazer mais cedo a Live Mas mais cedo eu tô editando vídeo Pra eles também É difícil conciliar, gente Então sigam aí, gente Sigam, por favor Que ele tá reclamando aí Pede aí Pede seguidor aí Vamos lá Pelo menos 2.000 Pelo menos 2.000 Ele tem mil e pouco Pelo menos 2.000 Vai Por favor Chegar 2.000 Vai durar, gente Quando chegar 2.000 Ele vai pirar Quando chegar 2.000, cara Eu vou Eu vou Sortear uma coxinha de 1.000 Pra vocês aí Vou enviar pra sua Vai chegar aí O frango já vai tá morto Mas eu vou sortear Gente, eu já comi tanta coxinha Aquela do Queza Que outro dia a Paula tava aqui Ela falou Mô, quer que ela vai ver a coxinha? Eu falei Quero, velho É porque a coxinha é mais reina Eu não aguento mais Apesar de ser gostado Eu comi tanto, velho Você comiu demais Comi muito, velho Foi igual o açaí, ó Que agora tem o açaizinho Mesma coisa Eu já falei pra vocês Que açaí eu também Não consigo mais comer Porque eu comi tanto açaí Esse? Tem creme de cupuaçu Vocês que gostam Cupuaçu é o quê? É uma fruta da Amazônia Creme de cupuaçu também De umidade No açaí? Não É um É um É a parte É a parte Tem o cheiro que eu não gosto Pode misturar também É porque você comeu O açaí ruim Não pode É porque quando eu era moleque Eu comia um açaí ruim E até hoje eu tenho trauma Não gosto mais Mas eu vou experimentar A Paula já matou um aqui, ó Experimenta aqui, ó Não, não Na frente da câmera é difícil Não é ruim não Claro que não Você sabe que eu não consigo disfarçar Quando eu boto alguma coisa ruim É boa Na hora É que é gostoso, hein Ah, eu achei que ela tava chamando Enfim, sigam, por favor Salve, galera Tô aqui agora mais uma vez Fazendo uma live Trocando ideia com vocês Estou aqui ao vivo Já tem uma galera aqui chegando E eu tô no VDC aqui, galera Tô no VDC Tô falando com vocês ao mesmo tempo Falando com a live ao mesmo tempo Já chegou uma galera aqui Marcelo Becker Salve, VDC O que que foi, Kiko? Tô fazendo live, brother Cês tão me atrapalhando, latindo Você quer brincar agora No meio da minha live? É? Não late pra mim não, seu safado Então, galera Salve, VDC aí, ó Tem uma galera aqui assistindo já Acabei de começar a live, na verdade Entrou pouca gente A Tainá Um monte de gente aqui Ó, Samanta Souza entrou Seja bem-vindo, Samanta Todo mundo, gente, ó Todo dia agora eu tô fazendo livezinho aqui no Live Me Então se você não baixou Baixa o Live Me, gente É um aplicativo tão legal Olha aqui o que que eu descobri essa semana Tem charadas, ó Eu posso começar a fazer um jogo de charadas aqui com vocês Tem profissões, animais, cidades Aí as charadas vão aparecendo pra mim na tela Eu vou dando dica e a galera vai tentando adivinhar É muito engraçado É muito legal essa interação que a gente tem Então eu tô aqui na livezinha Ó, Murilo Alves acabou de entrar A galera entrando já Raquel Fernandes me enviou 100 curtidas Muito obrigado Tô de volta Clara, Fabian Natan, PH Mundo da Princes Sempre tá aí Leandro Uma galera aí assistindo Então baixa lá, gente Me segue e participa das lives Que tão muito legais As lives não tão legais, galera? Todo dia eu não tô fazendo live Vocês não tão curtindo pra caramba Raquel Fernandes acabou de entrar Oi, Dolly Minha mãe entrou, ó Minha mãe acabou de entrar na live, ó Lena Antello Cadê? Ué, cadê? Lena Antello Tinha entrado Apareceu aqui Lena Antello Eu perdi, gente? Que isso? Salve VDC Gabriela Opa, peraí Ó Mó galera entrando Mó galera entrando Enfim, gente Baixa lá o app E... E... Ai, delícia de like Oi Mão de gente falando aqui Larissa Vitória Claro O pessoal tá entrando agora Eu acabei de começar O pessoal tá recebendo notificação e entrando Murilo Alves acabou de entrar Mão de gente entrando Salve VDC Então é isso, pessoal Trocar ideia aqui com a galera E daqui a pouco eu volto com vocês com o vlog Valeu? Estar agora no espaço E eu mando no lunar Ó que chato E se eu tivesse agora Velejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel Minhas estrelas em Dubai Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu Prefiro Me Sua voz De sono Domingo de manhã Domingo de manhã Oi VDC A galera aqui dando oi na live Maneiraço A moleque É nóis Moleque Canta muito Valeu Valeu Irmão Tamo junto Todo mundo Oi Eu sou o Alonovic Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Meus contos Nossa que saudade que eu tava de falar disso E vocês também estavam com saudade dos meus contos Não é mesmo? É Sejam bem-vindos para mais um vídeo da série